Número 10, ele dizia assim, né, há exato 35 anos antes de o presidente Fernando Ricardo sancionar ali a Igreja de Direito de Zibá, da Educação Nacional, em 1986, de angular, então, recém alçado, a presença do país, sob o órgão de parlamentarismo, promovou a primeira LDB brasileira. No texto, para dar o termo, a primeira LDB brasileira exerce a função sintática de. E aí? Objeto direto, né, promulgou a primeira LDB, né, complementa o verbo promulgar, não tem preposição, então, objeto direto. No período que Demócrito não risse, eu o provo. O verbo provar complementa-se com uma estrutura em forma de objeto direto paionais, com uma oração servindo de referente para um pronome. Certo ou errado? Certo, né, que Demócrito não risse, eu o provo. Prova o quê? Não risse. Beleza? Então, certinho aí, questão correta. Desculpa, a da LDB é o diante direto, certo? Isso aí, letra C. E no número 12, há sageza e prudência de não acreditar cegamente naquilo que se... que supõe saber. Que daí que vem os enganos piores, não da ignorância. O vocábulo daí e a expressão da ignorância exercem a mesma função sintática no período em que ocorre. E aí, certo ou errado? Veja bem, o daí, né, ele coloca aqui, ó, que daí é que vem. É como se ele colocasse assim, é que vem daí. Só que esse daí é preposição de mais aí, certo? Então, ele vem da ignorância. Vem daí, vem da ignorância. Essa aqui foi nojenta. E daí, preposição de mais o aí. Então, ele vai servir aqui, tá? Como objeto indireto do verbo vir. É indireto, porque você tem o D mais o aí. Então, você tem preposição, entendeu? E depois, ó, qual é o outro? Da ignorância. Então, não vem da ignorância. Objeto indireto do vir também. Então, eles exercem, de fato, a mesma função sintática. Questãozinha meio chata, né? Mas daí, a gente tem que desmembrar ele e lembrar que é preposição. E substituindo, invertendo, aí eu botei, substituindo aí pelo assageza e tal. Ah, pronto. É, é uma forma também de fazer. E aí, meninos, agora a gente vem para objeto indireto. A gente já falou mais ou menos, né, o que é, mas só reposição daí. O objeto indireto é aquele em que eu tenho a aparição da preposição. Então, ó, não dependa de ninguém para estudar. Então, olha só, não dependa de ninguém. Esse meu objeto aqui, ele é um objeto indireto, porque eu tenho a preposição. Dê, né? Aludir ao episódio do acidente. Quem alude, alude a. Então, eu tenho aqui, ó, preposição a, mais o artigo o referente a episódio. Então, ó, ao episódio, objeto direto. Concordo com você. Quem concorda, concorda com. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho um verbo e eu tenho o meu objeto indireto. Ok? O objeto indireto, assim como o direto, também pode aparecer em forma de oração. Tá? E aí, olha só, nenhum gato gosta de que puxa em seu rabo. Nenhum gato gosta, quem gosta? Dê. De que puxa em seu rabo. Aqui eu tenho outra oração. Tá isso? Tem uma oração que complementa o verbo. Então, aqui, ó, eu tenho uma oração. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.